Fala pessoal do canal Snot Tutorial e tudo bem com vocês pessoal pessoal o seguinte pessoal vídeo de hoje pessoal é sobre o aparelho Cinebox Fantasia Dual-Core 2 aí né e aí pessoal será que vale a pena ter esse aparelho em 2021 pessoal lembrando só para quem não conhece esse aparelho é um aparelho aí que funciona em todos os canais aí né também funciona também os canais aparelhos aí é on-demand é mas só pessoal ele não é uma TV Box para quem já conhece né o Cinebox aí é um aparelho pessoal aí que funciona com duas antenas ou uma antena mais internet eu particularmente prefiro usar ele só com uma antena e mais internet eu acho mais prática aí mais simples de você fazer instalação lembrando pessoal para fazer a instalação aí do satélite aí né é você tem que procurar aí um Tekner que atua o aparelho nessa área aí porque não é fácil é muito difícil eu particularmente aprendi sozinho né aprendi vendo vídeo aí na internet eu também tenho um aparelho de buscar satélite tudo mais mas para quem não tiver esse conhecimento pessoal realmente tem que procurar um Tekner aí aí você compra esse aparelho mas a pergunta é vale a pena passar para ele em 2021 pessoal eu vou te responder realmente para mim vale a pena porque vale a pena é esse aparelho pessoal ele é para tá aí muito barato muito barato agora e a grande sensação do momento aí são as TV Box pessoal não tá dando mais muita importância para esse aparelho é se você comprar pessoal ele aí na loja aí no site pode pode ser ele seja muito caro mesmo muito caro acima de 500 reais mas se você comprar ele aí em segunda mão aí ou na lojinha lá do centro da sociedade ele é para ser bem baratinho eu paguei o meu aí quando eu comprei eu paguei 150 reais essa eu paguei realmente muito barato igual falei tem que saber tem que saber aonde você vai comprar ele porque pode estar barato pode estar caro não vale a pena você comprar ele aí mais de 200 reais aí para cima viu abaixo de 200 reais pode comprar beleza agora acima de 200 aí realmente é complicado porque ele é um aparelho aí não é muito novo também já é um pouco já antigo no mercado né mas ele realmente é muito bom pessoal realmente muito bom mesmo eu vou mostrar para você pessoal é os canais que tem aqui para mim que eu liberei aqui pessoal é canais vi tá liso pessoal você não vai pagar mais mensalidade de TV a cabo beleza você vai comprar esse aparelho você vai pedir para um técnico na área que vai estar via satélite estar aqui para vocês é muito fácil de encontrar esse pessoal você procurar aí no Instagram aí negócio de negócio aí de Instagram aí de decos que você vai ver aí muitos técnicos aí da sua região onde eu tô com essa área aí beleza e eu vou mostrar para vocês aqui os canais que eu tenho aqui nesse aparelho pessoal realmente é impressionante vem comigo vou mostrar para vocês agora que eu vou virar a câmera para vocês ver só lembrando que eu não posso mostrar muito aqui né por causa do jeito eu vou só aqui ó olha lá para vocês verem ó pode ver pessoal ali ó ó ali tem SPN tem tudo SPN HBO aqui ó é muito show e tudo ali ó o primeiro liberado combate aí pessoal são realmente muitos canais pessoal pode ver ó tudo liberado essa barrinha verde quer dizer que tá liberado através da internet se fosse liberado através de duas antenas estaria uma barrinha ali na rede pessoal pessoal realmente pessoal é muito bom pessoal esse aparelho muito bom mesmo eu vou eu vou eu vou eu vou voltar para vocês ver aqui ó vou botar aqui na parte de cinebox pode ver ó a parte do cinema ali ó tem muitos filmes animes enfim pode ver ó dublado é medição muito Dragon Ball Z enfim pessoal tem muitos filmes também ó é só apertar ali aqui dá o play e um abraço pode ver ó aí tem a parte do cinema o Brasil Brasileirão ó ele mostra a tabela os jogos aí mostra tudo pessoal tem música a primeira liga aí pode ver ó pessoal é um aparelho pessoal completo pessoal realmente muito bom muito top pessoal e o legal pessoal que você não paga mais mensalidade né você botar só uma antena aí se você já tiver aí é estrada aí aquela Sky lá qualquer outra operadora pessoal é muito mais fácil você instalar isso porque você já vai ter já na sua casa a antena e o cabo já né você vai apenas comprar esse aparelho aqui e vai mandar o cara vir ele vai subir ante a antena sua ele vai botar aí o sinal aberto o sinal aberto do desse aparelho aqui e só um abraço você vai cancelar sua outra operadora e pessoal é um abraço pessoal eu vou mostrar aqui o aparelho está aqui ó tá vendo esse aparelho aqui ó Cinebox Fantasia pode ver aparelho muito bom muito legal E então pessoal então é isso pessoal se você gostou do vídeo curta aí compartilhe com seus amigos aí lembrando também que esse é esse aparelho também precisa de atualizar vai vindo aí muitas aí atualização por isso é um aparelho mais antigo eu acho que já parou de atualizar ele mas quando sair eu mesmo atualizo só você entrar no site aí no site do dele aí da Tocombox aí da Cinebox e atualizar é muito fácil muito simples vai apenas baixar um arquivo no pendrive aí e colocar e fazer a sua própria atualização se você for com um dúvida para atualizar eu posso fazer um vídeo para explicar como é que atualiza ele é muito fácil muito simples mas se você comprar esse aparelho por menos R$200 pode pegar porque vale muito a pena nunca tive problema com esse aparelho tá um aparelho muito bom muito top e fique por aqui forte abraço para o snotch e falou